A paz amados, Deus os abençoe poderosamente. A gente se prepara pra mais uma live, como sempre, eu na correria. Mas vai dar tempo, vai dar tudo certo, com a graça de Deus. E eu preparei uma partilha pra hoje, pensando naquilo que nós falamos ontem. Eu queria trazer a realidade de ciladas que nós armamos pra nós mesmos. Deixa eu dar uma respirada, porque eu tô correndo. E eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Mas deu, com a graça de Deus, reis-me aqui. Então hoje eu quero falar sobre essas ciladas que nós armamos pra nós mesmos. E já puxando também sobre as precipitações, eu recebi alguns directs, eu abri uma caixinha. E eu vou realmente... Aqui, deixa eu pegar, a Nair já até colocou o tema aqui, deixa eu fixar. Ei, meu cunhado lindo, beijo pra você. Nós vamos falar sobre essas ciladas. Eu quero, como pano de fundo, usar a história de sanção, tá? Eu quero, como pano de fundo, usar a história de sanção e quero trabalhar em algumas realidades. E aproveitar pra tratar também algumas coisas que chegam ao direct. Eu nunca, 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 nunca falo nomes, a não ser quando a pessoa tá aqui, tá tranquila. Mas eu não cito a realidade da pessoa em si, assim, pra expor. Mas tem algumas realidades que as pessoas até me autorizam e coisas que eu percebo que vai agregar com outras pessoas, acabo comentando. Então, hoje eu quero pegar a história de uma menina que mandou pra mim, que ela tá fazendo doutorado, mas ela tá se sentindo perdida, era o sonho dela. E aí ela falou, Alê, não tô conseguindo me solidificar na minha profissão. Eu quero tratar tudo isso e, obviamente, eu não tenho respostas para tudo. Não tenho a menor pretensão de ter. Quem sou eu pra ter resposta pra tudo? Quem sou eu pra ser conhecedora e detentora de tudo? Não mesmo. Mas eu consigo perceber algumas realidades. E quando eu percebo em Deus, eu gosto muito de falar. porque é muito fácil a gente julgar, apontar dedo, criticar. É muito simples e muito fácil eu olhar pra vida do João, da Nay, da Lísia e falar Ah, você, isso, você... Mas eu não tô vivendo a vida deles. Então, o que eu fiz? Eu fiz um trato com Deus. Ele me deu um dom. E sempre que possível, eu quero usar esse dom para ajudar pessoas. No sentido de quê? Com as lives aqui do dia a dia, com as nossas conversas, por quê? Estar de um lado que você olha, não tem saída. Você tenta de outro lado, não tem saída. É muito triste. E eu já estive desse lado. Então, é muito importante que nas nossas conversas, a nossa mente comece também a trabalhar. As nossas orações vão frutificando. E Deus vai nos abençoando. Então, assim, quero falar pra moça lá do doutorado. Que ela disse, eu não sei o que fazer, tô com uma vida profissional bem amarradinha. Quero falar pra ela e tomara que aquilo que eu falar pra ela sirva pra você também. Então, vamos começar a nossa partilha, que diz assim. Cuidado com as ciladas, ou seja, não arme ciladas pra você. E por que que eu tô falando de cilada? Muitas vezes, nós achamos que a nossa vida tá estragadinha, por que fulano, por que cicrano, por que beltrano. E na realidade, nossa vida, ela tomou um rumo porque nós armamos uma cilada pra nós. Eu quero usar como pano de fundo a história de Sansão, que você conhece, você conhece bem. Você conhece muito bem, tá? E quando você... Gente, como tirar o comentário daqui da tela? É só clicar duas vezes na tela que o comentário desaparece pra você. Acho que ainda funciona isso, né, gente? Se alguém souber... Eu acho que é isso. Alguém que tá aí que é mais expert que eu, assim, nessas coisas? Fala aí. O que que aconteceu com Sansão? Vamos pegá-lo como pano de fundo. Sansão era um homem escolhido. Tá? A história dele tá no livro de juízes. Por isso que eu quero usar essa história hoje. Homem escolhido, Nazareu, foi criado pra ser profeta. Foi criado... Funciona mais não, né, gente? Então tá bom. Tem alguém falando aí, coloca o arroba que some. Enfim. Tá tudo bem. Vou seguir aqui. Sansão foi criado pra ser profeta. Sansão foi criado pra ser um grande homem de Deus, pra ser líder. Sansão foi criado pra isso. Tá bom? O que que aconteceu? A força de Deus estava sobre ele. Então, sempre que era necessário, a força de Deus estava sobre ele. E vai gravando isso no seu coração. Mas, por causa das precipitações, das paixões indesejadas, das paixões assim, que não era o propósito de Deus pra vida dele, da realidade distorcida, ele se lascou feio. Ele se lascou feio. E aí, o que que acontece? Deixa eu fazer aqui, ó. Isso. Pelo menos por um minutinho. O que que acontece com ele? Em um momento em que ele se precipita e troca os pés pelas mãos, ele abre mão de uma eleição pra comer carniça. Porque foi isso que aconteceu com ele. Na precipitação, a gente troca os pés pelas mãos, o desfecho é algo que a gente não imagina. Quem era esse homem forte? Esse homem poderoso? Esse homem que matou mil filisteus com a ossada da cabeça de uma jumenta? Esse homem que era estrategista, inteligente, esse homem que tinha uma força excomunal. Mas ele não tinha maturidade emocional. Ele não tinha zelo por aquilo que foi dado a ele. E por que que eu quis pegar a história de Sansão? Porque muitas vezes comigo e com você acontece isso. A gente tá vivendo uma situação hoje por inconsequência, por imprudência, por precipitação, por negligência. Por não saber tomar as decisões na hora certa. Quando o Dalila chega na vida de Sansão, ele já tava esculhambado, gente. A gente fala assim, ah, Dalila chegou lá pra destruir Sansão. Não, o cara já tava destruído. Porque quando eu tô fortalecido aqui dentro, quando eu tô fortalecido nos meus pensamentos, nas minhas emoções, quando eu tô fortalecido em Deus, pode chegar quem quiser. Pode chegar quem quiser. Não vai destruir, não. Eu posso chorar, posso me encolher na cama, posso ficar triste, natural do ser humano. A gente não é um pedaço de pau, mas não vai destruir, não. E por que que nós armamos ciladas pra nós mesmos? Porque todas as vezes que a gente dá um passo antecipado em alguma situação que a gente não pensou, que a gente não raciocinou, que a gente não mediu as consequências, nós estamos atirando contra a nossa própria vida. Nós estamos tramando contra a gente. E depois a gente não dá conta de lidar com isso. Olha que realidade triste. Que realidade triste. Por isso que eu quero pegar o exemplo da moça do doutorado. Eu tinha o mesmo sonho dela. Que era estudar, pesquisa, pegar uma linha de pesquisa, estudar. Eu gostava. Era uma linha acadêmica. Eu cheguei num ponto que eu olhei e falei assim, eu tenho um sonho. Meu sonho era fazer um PhD, um pós-doutorado. Mas eu pensei, pra quê? Pra quem? Muitas vezes o meu sonho pode me trair. Então, o que eu gosto de pensar é, às vezes eu estou perdida numa situação, e às vezes eu tenho que abrir mão de algo pra tomar uma rota nova. É uma necessidade. Se Sansão tivesse sido um pouquinho mais zeloso, só um pouquinho assim, um tiquitinho mais zeloso, ele não teria caído na presepada que ele caiu. Porque é presepada, gente. Quantas vezes nós armamos ciladas pra nós mesmos, com a nossa fala, com a nossa língua, você fala coisas que você não consegue sustentar. Você conta coisas que você não consegue sustentar. Quantas vezes? Quantas vezes você faz concessões? Concessões que não eram pra serem feitas. E depois a gente não consegue lidar. E o que que eu venho falando com vocês há muito tempo? Peraí, gente. Se o Espírito Santo de Deus está conosco, em algum momento tem que ser sabedoria. Tem que ter sabedoria, meu Deus do céu. Não é possível que nós vamos viver uma vida inteira caminhando dessa forma. Presta atenção. Suponhamos que a pessoa tem um sonho. O sonho de ter seu negócio próprio. Tô dando exemplos práticos, vida real. Ó, papo reto. A pessoa tem o sonho de ter o negócio próprio, mas ela não tem estrutura. Ela não sabe como ela vai gerir esse negócio. Ela não tem a menor condição financeira pra começar o negócio. Por quê? Você não precisa ter rios de dinheiro, mas você tem que começar com alguma reserva, dependendo do tamanho do negócio que você quer ter. E ela vai lá e ela coloca as forças dela, mas aquilo tá consumindo ela, tá levando ela pro endividamento, tá só consumindo. Vai dar B.O. E muitas vezes eu tenho que olhar pra aquele sonho e falar assim, esse sonho não é pra ser agora. Eu tenho que deixá-lo de lado pra eu aprender algumas coisas, pra eu crescer da forma necessária, pra eu entender como que eu vou conduzir isso. Por que que a gente arma cilada pra gente mesmo? Olha o que que a pessoa mandou pra mim. Ah, Alessandra, olha, eu assumi o cargo de ministra da Eucaristia na igreja, agora eu não tô dando conta. Pra que que você chama pro seu peito uma coisa que você não vai fazer bem feito? Vamos pensar. Eu chamo pro meu peito algo que eu não dou conta? Pra quê? Então, a melhor forma, se eu não tô dando conta, ó, padre, o senhor me convidou, mas eu não posso, eu não consigo. Verdade, gente, é verdade liberta. Nós armamos ciladas pra nós mesmos. Muitas vezes, a gente trata as pessoas de qualquer jeito. Pessoas que convivem conosco, a gente faz chantagem, a gente trata de qualquer jeito, a gente... tá nem aí. Hoje eu fiz uma reflexão potente, minha mãe sempre falava isso comigo, e eu falo sempre, eu tenho esse zelo, é zelo, temor, não é medinho, bobo, é temor. Do que adianta vir eu aqui falar coisas bonitas, falar com vocês, façam, e piriri, paroró, e minha vida ser uma mentira, uma farsa. Porque a maior pregação que eu faço não é quando eu estou com o microfone nas mãos, pregando pras pessoas, nos grandes eventos. Gente, eu sou uma mulher que prega eventos pequenos e prega eventos gigantescos, vocês sabem disso. Eu estou indo para um evento agora só homens. Eu sou a única mulher no meio de um monte de homens que prega muito, eles pregam muito. Eles são conhecedores de muita coisa, e Deus olha para mim e fala assim, ainda pequena filha, eu te colocarei lá. Mas do que adianta eu ir lá fazer bonito, se dentro da minha casa as pessoas não conseguem dar testemunho de que eu sou, o que eu falo para você aqui. Às vezes nós não conseguimos consolidar as nossas relações, aí a gente está plantando uma cilada. Quantas vezes nós tratamos pai e mãe igual cachorro? Quantas vezes gerentes, patrões tratam um funcionário igual lixo? E eu não vou querer uma colheita desastrosa a partir disso, lá na frente vai dar problema. Isso é muito sério. Isso é muito sério para nós que estamos sempre dizendo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é isso, tá? Mas então que eu seja no mínimo gente com quem atravessa meu caminho. Às vezes eu armo ciladas emocionais para mim mesma. Pega uma pessoa que fala demais. Pega uma pessoa que fala pelos cotovelos. Aqui em Minas a gente usa essa expressão. Falar demais fala pelos cotovelos, né? Fala, fala, fala. Tem boca de sacola. Fala tudo. A pessoa que fala demais ela não dá conta de sustentar, porque ela fala, 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 fala. Ela não dá conta. Ela tá armando uma cilada que quando ela cai dentro dessa cilada ela não consegue sair. Ela não consegue sair. Olha a seriedade. Olha a seriedade. Armamos ciladas financeiras para nós, gente. Armamos ciladas financeiras para nós a gente vive numa vida de inconsequência. Depois a gente não quer lidar com os resultados. Os resultados eles são essenciais. Eu não posso querer desfrutar de algo saudável, pleno, feliz se eu só fiz aquilo que não vai me levar a esse resultado. É impossível. a lei eu posso mudar a rota todo dia, toda hora, mas eu vou ter que lidar com as ações que eu já fiz. Essa é uma realidade que precisa ser pregada no nosso meio. Nós precisamos voltar à essência de um evangelho que nos confronta. Nós estamos sempre preocupados com o erro do outro. O outro caiu no adultério. O outro fez isso. O outro não sei das quantas. O outro é assim. Você viu a vida dele, mas e a sua? E a sua? E a gente ainda tenta justificar. A gente ainda tenta justificar como se nós estivéssemos corretamente certos, meu Deus, detentores da verdade. Que evangelho é esse que não nos transforma? Que evangelho é esse que não nos transforma? sinceramente eu Alessandra tenho me confrontado muito porque eu vou ter que dar conta diante de Deus de quem eu sou e às vezes armamos ciladas e toda cilada grava isso. Toda cilada que você arma pra você. Nunca se esqueça do que eu vou te dizer agora. Toda cilada que você mesmo armou pra você. inicialmente ela não tem a participação do inimigo não porque você que armou. Mas quando você der o start na cilada pra você entenda o inferno inteiro vai trabalhar pra que aquela cilada acabe contigo. olha como é sério gente como é sério olha a seriedade disso armamos ciladas pra nós por conviver com quem a gente não deveria conviver armamos muitas ciladas e o senhor ele tem dito não arma e cilada pra você a vida ela já tem sido dura demais pra todo mundo não tem uma pessoa nesse instagram que no ano de 2022 ou até mesmo agora em 2023 que não tenha passado por uma luta real na sua família na sua vida todos nós atravessamos algum tipo de luta então a gente não precisa armar nada contra nós porque as lutas elas já existem a vida acontece a vida acontece e ela não é fácil então eu não preciso trajer pra minha vida algo que eu com as minhas próprias mãos não há necessidade olha como tem sido os nossos dias ó gente vamos olhar nossa vida nossa história tem coisas que são inerentes a nós nós fizemos nada os negócios já estão aí pra acontecer mesmo os negócios já estão aí pra acontecer mineiro já estão tudo aí pra acontecer agora a gente vai armar uma coisa pra nós em consequência olha o que eu vou dizer agora é tão sério tem gente que vai pular da cadeira às vezes às vezes até uma ajuda fora do contexto de Deus uma ajuda que você quer dar pra uma pessoa fora do contexto de Deus você tá armando uma cilada você quer um exemplo eu vou te dar um exemplo bem sério olha só que interessante isso quando a gente olha pra nossa vida a gente para pensar e fala assim meu Deus do céu o que que eu fiz eu já parei pra fazer meu Deus o que que eu fiz meu Deus e quantas vezes o nosso coração ele tem uma retidão a gente fala assim não vou ajudar fulano vão levantar cicrano mas nós não perguntamos pra Deus as vezes você olha uma pessoa passando um sofrimento passando uma situação aí você vai lá você quer orar você faz campanha você pega dinheiro você dá vida vou lá salvar a pessoa você não vira pra Deus e pergunta assim senhor existe uma permissão sua pra que essa pessoa esteja passando o que ela está passando é uma correção senhor não a gente quer fazer e as vezes na ânsia de querer salvar alguém a gente está armando uma cilada pra gente mesmo ai Ale que radical eu estou falando sério porque isso já aconteceu comigo isso já aconteceu comigo e nós precisamos parar pensar avaliar repensar ai porque eu sou muito bom meu coração muito bom ok ter um coração bom é uma coisa ter um coração sabe inconsequente otário é outra coisa completamente diferente eu sempre pergunto pra Deus é pra fazer Senhor olha como importante e esse chacoalhão de Deus hoje na nossa vida é pra gente repensar gente a nossa rota sabe como que eu aprendi isso das ciladas porque eu já armei algumas pra mim olha eu já armei umas ciladas ciladas pra mim que eu vou te contar sabe aquelas ciladas ninja eu armei pra mim contra mim pra sair disso meu Deus hoje eu olho eu penso assim Senhor eu posso fazer isso que eu farei vai intervir na minha vida diretamente em alguma área eu sempre pergunto pra Deus eu não posso querer montar o meu negócio sem entender como aquele negócio vai funcionar eu não posso e eu sou empreendedora gente eu falo pras pessoas eu incentivo pessoas eu já tô visando lá na frente coisas que eu estou fazendo agora eu tô semeando agora e já vou colher lá na frente eu já penso em pessoas que eu nem convivo tanto no instagram não convivo é bem verdade que tem umas que são minhas filhas leoas e eu já tô pensando nossa essa pessoa devia ficar comigo trabalhar comigo fazer comigo porque eu vejo eu já tô orando não é uma fantasia uma ilusão eu tô vindo lá na frente essa pessoa comigo ela vai dar certo mas não é qualquer pessoa não é porque você chegou a gente ser conduzido por Deus aí você quer montar um negócio você não quer começar do baixinho lá do início né na simplicidade você já quer visar lá na frente eu não posso comparar minha vida com a Ana com a Adriana tô vendo os nomes que estão subindo aqui com a Fátima com a Marta a vida da Fátima da Marta da Adriana da Gabi nossa é uma vida que não tem nada a ver com a minha delas não tem nada a ver não posso pegar minha régua pra medir lá aquela confusão porque senão eu vou armar uma cilada pra mim ser conduzido por Deus gente é muito sério e eu falo isso com amor e por mais que tem pessoas que dizem assim ah gosto da Alessandra que ora eu também gosto dela muito eu também gosto e nessa madrugada eu estava orando e saudade de orar às três horas da manhã com lives aqui no instagram saudade mas eu não posso somente falar sobre a oração se ela não transforma a minha vida quando você for orar em qualquer lugar seja em live seja na igreja seja você católico evangélico qualquer outra denominação qualquer outra crença não interessa você vai lembrar dessas palavras e você vai pedir ao senhor que a minha oração me sustente na minha humanidade nos meus projetos nos meus sonhos das minhas decisões e tem aqui eu estou vendo as pessoas falando né eu não deixei deus conduzir gente é muito doido é doido é doido eu quero voltar no assunto com você e contar uma particularidade que eu ainda não contei eu já contei muitos fragmentos da minha vida eu não sou uma pessoa de ficar abrindo a minha vida assim porque eu acho que não justifica mas eu quero te contar uma coisa pra você que está aí muitas vezes pensando assim ah estou ficando velha as pessoas falam de mim nossa na minha vida essa área não funciona essa área funciona eu não tenho ninguém aquelas coisas todas que vão chegando vou te falar de uma decisão que eu quase me lasquei total sabe uma pessoa que ia morrer espiritualmente porque eu ia morrer espiritualmente emocionalmente e eu quando eu olho pra trás quando eu penso assim Deus ali o senhor me tirou sabe quando o demônio ele já pega você e já trava Deus teve que abrir a boca do capeta pra me tirar por que não foi nada de anormal foi só um desejo do meu coração equivocado no auge de uma das minhas paixonites eu queria porque queria porque eu queria que fosse aquela pessoa eu queria e eu comecei a confrontar Deus e colocar todo mundo pra rezar e eu comecei e eu falei tem anos tá gente tem bastante tempo isso e eu queria porque queria porque queria porque eu coloquei na minha cabeça que Deus tinha dito que era eu coloquei na minha cabeça e eu fui entrando naquela situação fui entrando naquela situação não era uma pessoa ruim mas era uma pessoa que hoje é tão contrário a Deus mas é tão contrário a Deus porque se eu estivesse ao lado dele eu estaria morta fisicamente eu não sei mas espiritualmente espiritualmente eu estaria morta sem vida no auge dessa paixonite eu queria aquela precipitação aquela loucura aquela doença porque era uma doença porque era uma doença Deus começa a falar comigo nossa Deus começa a falar comigo e eu negligenciei negligenciei por orgulho por altidez mas o Senhor ele foi misericordioso porque ele interviu de uma forma que eu nem esperava que ele fosse intervir por causa de uma oração que eu tinha feito por isso que eu falo as orações que nós fazemos quantas vezes nós nem lembramos mas Deus guardou uma por uma e eu tinha dito ao Senhor anos atrás numa campanha de oração se em algum momento ó Senhor eu me desviar dos teus propósitos para mim me agarra pela mão e me livra do teu adversário eu não esqueço dessa oração eu não esqueço eu não esqueço o que eu estou te contando me dá nó na garganta eu não esqueço mas você acha que no auge dessa loucura eu estava lembrando disso lógico que não só que Deus ele se recordou porque o inimigo já estava me cegando já estava tapando os meus ouvidos porque eu não queria ouvir mais ninguém porque eu já estava determinado vou casar com ele e Deus então se levanta na sua infinita misericórdia e traz na minha mente numa oração da madrugada um dia você me pediu que eu te livrasse das garras do inimigo gente anos que eu não tinha as visões que eu tinha antes anos eu já estava esfriando espiritualmente eu já estava morrendo espiritualmente já não estava vendo Deus permitiu que eu visse a real daquilo tudo eu chorava porque é uma dor muito grande na alma de quem sofre paixonite abrir mão do alvo da sua paixão papo reto de adulto aqui né eu chorava eu chorava e falava pra ele mas se o senhor não tirar isso de dentro de mim eu não consigo eu preciso que o senhor arranque isso de dentro de mim gente foi sacrário foram comunhões foram orações eu tive intercessores ao meu lado eu clamei as mesmas mulheres guerreiras que são minhas intercessores até hoje elas pagaram um preço comigo que não tem dinheiro nenhum que eu traga pra vida delas que vai pagar o que elas fizeram por mim junto com a minha mãe e elas oraram e eu batia no meu peito e dizia eu vou ser livre disso porque isso não é de Deus sabe o que Deus me contou agora você vai cair da cadeira no momento da oração Deus fala pra mim assim quando você o conheceu olha isso quando você o conheceu ele chamou um espírito de sedução pra te cegar e eu regalando um olho deste tamanho e eu disse senhor fala porque agora eu não sou mais aquela cega pode falar gente eu orei e quando eu orei eu fui nele e confrontei ele e falei pra ele pode ir eu te libero e não foi fácil liberá-lo não porque depois disso eu ainda sentia porque não é assim que passa uma paixonite não tá mas eu fui orando eu fui orando eu fui orando e uma das minhas intercessoras a ramalha um dia ela abriu a palavra em Isaías 49 e ela disse pra mim assim se você deseja mesmo ter alguém na sua vida o senhor vai preparar alguém na caminhada não é alguém da igreja é você caminhando com ele e ele vai preparar pra que você possa discernir se você quer ou não depois disso tinha uns teretetezinho daqui e dali mas nada que fixava por isso eu digo que quando o André chegou eu não tava esperando relacionamento porque nunca mais eu coloquei relacionamento como meu foco o meu foco sempre foi eu vou ouvir a voz de Deus quando ele saiu gente doeu mas doeu tanto doeu mas ele saiu e quando ele postou nas redes sociais que ele estava com outra pessoa parecia que tinha uma faca passando dentro de mim porque apaixonite faz isso com você só que o espírito de sedução perdeu o próprio Deus foi um tempo foi um processo ó processo o próprio Deus veio limpando me restaurando me fazendo ser humilde abaixar minha crista e ele pensou se você cai nessa cilada nem eu posso te tirar de lá porque você entrou porque você e a cilada era gravíssima porque envolve muita coisa que eu não vou dizer aqui né porque eu não vou hoje em dia a gente pode correr o risco de ser processado por tudo e eu não quero isso eu só quero dar um exemplo pra você então não vou entrar em detalhes por isso eu te digo agora não arme ciladas pra você e cuidado porque muitas vezes Deus está gritando no seu ouvido que é cilada mas a sua altivez você não está conseguindo ouvir não arme ciladas pra você em nenhum aspecto não arme ciladas pra você e foi muito bom eu te contar isso foi muito bom essa partilha com você porque talvez a grande maioria não esteja passando pelo que eu passei mas pode estar passando cilada em outras áreas mas o senhor falou comigo aquela loucura aquela loucura aquela loucura ai quero estar perto que é uma loucura quem já viveu uma paixonite aí levanta o dedo geral praticamente aquela loucura passou e quando passou eu tive a oportunidade de ser uma mulher diferente quando eu olho a história dessa pessoa que já foi e que durante muito tempo eu tentei pregar pra ele falar sobre jesus pra ele dei uma bíblia de presente marquei a bíblia inteira porque eu queria que ele conhecesse jesus e ele muitas vezes debochava do que eu fazia mas eu não via pra mim aquilo foi uma doença e quando deus me contou ele entrou por por causa de um espírito chamado espírito de sedução ele chamou que isso sirva pra você entender ah se eu não paro naquela noite pra ouvir deus falando não tinha alessandra santo gente não tinha ministério não tinha vida com deus não tinha eu seria só mais uma perdida na vida talvez reclamando do passo errado que eu dei ou então fazendo aquilo que não tem nada a ver com a vontade de deus quando nós pensamos pra que fomos criados nós não fomos criados para cair em presepada em cilada nós não fomos criados pra viver no engano nós não fomos criados pra comer do vômito do que o adversário de deus nos oferece nós fomos criados pra viver segundo aquilo que deus nos conduz então abra tua visão e aprenda abra tua visão eu quero voltar naquilo que o espírito santo está trazendo ao meu coração muitas vezes você acha que você vai ajudar tadinho outra pessoa está sofrendo pergunta pra deus porque aquela pessoa está passando por aquilo se a pessoa estiver passando desobediência negligência precipitação é pecado grave e você quem lá salvar a pessoa vai recair sobre a tua vida portanto até pra ajudar alguém nós precisamos perguntar pra deus posso ou não eu posso ou não fazer isso você está entendendo a dimensão do que eu estou te explicando a partir dessas lives a nossa espiritualidade não é só pra gente ficar amém aleluia é pra gente ser sábia pra gente ter visão é pra gente pensar eita esse caminho não está legal é pra gente tomar decisão e se nós estamos presos em algum tipo de cilada que a gente possa gritar pro senhor me salve envia os teus anjos me arranca daqui me tira porque sozinho eu não consigo mas o senhor é forte o senhor é poderoso o senhor faz por mim aquilo que ninguém pode fazer o senhor pode cuidar de mim me tira disso você que é mãe quero falar pra você que é mãe quantas vezes você olha pra vida do seu filho da sua filha e você percebe que aquilo que ele tá vivendo não é algo que vai ter futuro pra vida dele seja relacionamento seja amizade seja profissional seja visto seja lá o que for já libera uma palavra porque toda mãe tem autoridade toda mãe no mundo espiritual tem uma autoridade que se vocês soubessem ai vocês usariam eu não sou mãe porque gerei no meu ventre mas quantos eu já gerei no meu coração pra Deus quantos você que é mãe começa a liberar no mundo espiritual envia os teus anjos senhor pra libertar meu filho minha filha dessa situação ainda que você não veja nada você só libera Deus ainda continua tendo controle de tudo gente cilada não foi feita pra nós cilada não foi feita pra nós gente olha que lindo isso aqui eu tenho que parar pra ver olha que lindo a Anny tá falando a oração da minha mãe me salvou de mim mesmo olha isso gente olha que linda isso aqui uma amiga que não é amiga né malu tá dizendo assim uma amiga me aconselhou abandonar meu esposo e eu ia expulsei da minha vida ninguém aconselha você a destruir algo que você construiu tá entendendo ai gente quanta coisa eu quero falar quanta coisa eu quero falar quanta coisa quanta coisa pra você acordar pra você pensar pra você orar direito pra você orar direito envia os teus anjos senhor nessa situação quantas pessoas já me testemunharam eu tava em adultério ali eu tava em adultério eu armei uma cilada pra mim aprendi a orar retratei com meu esposo ou com a minha esposa e pedi mesmo que quebrasse quantas vezes é falta de caráter sim e quantas vezes é cegueira espiritual pai tem Marco Antônio pai tem autoridade também querido mas é muita principalmente se o pai for da retidão tem muita Marco eu sempre vou me direcionar primeiramente as mulheres porque é uma live com muita mulher viu Marco e os homens todos sejam muito bem vindos por favor tem autoridade sim querido então ore pro seu filho pra sua filha com autoridade nós precisamos disso então eu fecho aqui com você dizendo não arme ciladas pra você mesmo não arme ciladas pra você mesmo se você não sabe o que você vai falar eu quero fechar com isso ai vontade de acabar a live e não quero a pessoa vira pra você e te pede um conselho ó fica esperto a pessoa vira pra você e te pede um conselho e você vai lá e fala com a pessoa assim fulano faz isso ai ela vai lá e faz dá tudo errado ai no que dá errado ela fala assim ah não foi a Alessandra que falou pra fazer quando alguém te pedir um conselho você fala eu vou rezar eu vou rezar tá? depois eu falo tem coisas gente sabe aquela frase quem é advogado aí sabe disso eu sempre brinco com os meninos que são advogados as meninas que convivem que eu conheço tudo que você disser pode ser usado contra você as vezes uma pessoa pediu uma ajuda pra você aí você vai lá com a sua boca de sacola sem sabedoria fala faz isso não sei o que não sei o que aí dá tudo errado que a pessoa não tem sabe culhão de assumir que foi ela que quis fazer foi você por sua causa que eu tô assim então cuidado cuidado não arme estiladas pra você não arme o preço é muito alto tá? o preço é muito alto quando você vai semeando gente na precipitação no infantilismo nas incoerências vem o que? sobra o que pra você? sobra o que pra você? quando é algo muito sério principalmente os directs tem direct que eu abro assim que eu já olho e falo assim tem caixinha que eu falo assim isso aqui foi encomendado pelo capeta algumas eu respondo outras eu ignoro tem direct que eu falo assim pra falar que fui eu que fiz é uma questão de ó segundos então que você venha gravar isso no seu coração grave isso no seu coração fechando o que semeia em consequências e precipitações colhe devastação cuidado 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 toma cuidado ai vou emprestar o dinheiro toma cuidado ai vou falar não sei o que toma cuidado ai porque eu vi o marido da fulana traindo ela toma cuidado ai porque eu acho que você deve fazer isso na sua vida se não te pedir uma opinião toma cuidado não arme ciladas pra você ah porque toma cuidado ok ah porque meu amigo tá passando uma dificuldade tá vendendo o carro dele um preço bom ah é posso comprar o carro do meu amigo? senhor é da tua vontade que eu compre o carro do meu amigo? senhor às vezes o amigo tá te passando um presentinho de grego toma cuidado tô dando exemplos práticos de uma vida real ai o fulano nossa tão carinhoso comigo tão zeloso ai ele é um gentler irmã sério jura toma cuidado ai que mulher excepcional pra vocês que são homens né ai mulher excepcional porque ela excepcional toma cuidado as ciladas elas vêm disfarçadas de todas as formas e quando a gente não tem zelo a gente não enxerga olha o que eu te contei porque se eu te contasse a história na íntegra na real eu não posso fazer isso eu não posso fazer isso que é a vontade que eu tenho de contar na real mas eu não posso você ia ver a ribanceira que eu tava descendo por causa de uma paixonete toma cuidado nós temos que pensar em todas as coisas a nossa volta ai Alessandra agora eu vou ficar assim ai toma cuidado com tudo gente peraí se eu vivo uma vida de oração se eu tenho uma vida de retidão meu coração me conta as coisas eu não sei vocês mas o meu coração ele dá uma fechadinha sabe quando é daquela coisinha assim vup vup você fala isso ai não posso contar uma última coisa vou contar uma coisa pra vocês eu trabalhava num banco numa instituição financeira né e a gente trabalhava com metas acho que todo mundo que é do setor bancário sabe que as metas são pra degolar a gente a gente fica louco e eu sempre consagrava Deus eu consagro a ti cada cliente minha vida aquelas coisas todas de uma pessoa que ora mesmo só que tinha uma pessoa que eu sabia que ela não gostava de mim mas aquilo nunca interferiu na minha vida porque assim eu era muito de boa tipo ei gente bom dia bom dia era próxima de quem era próxima e quem não gostava eu não era próxima mas eu cumprimentava às vezes eu chegava na sala do café assim do lanche eu ia comer alguma coisa a pessoa tava ali ela ou me ignorava se perguntava alguma coisa sempre de boa só que um dia essa pessoa chegou com um presente pra mim mas um presente singelo não era nada demais era um chocolate todo mundo que me conhece e conhecia sabia que eu gostava bastante de chocolate e ai a lei trouxe pra você meu coração fez assim ups agradeci falei ah falando obrigada nossa que legal já vou guardar aqui pro meu lanche brinquei e coloquei na minha gaveta e no meu coração dizia assim eu não como não coma e deixei o chocolate ali na gaveta cada um de nós a gente tinha assim as mesas a gente trabalhava e tal eu deixei meu chocolate ali e fui embora esqueci esqueci do chocolate fui embora quando eu tô em casa no meu coração não coma falei nossa e eu deixei lá né devia ter colocado na bolsa e ter descartado Deus não deixa nada no engano né eu não comi a outra pessoa que ela deu o chocolate com o meu gente a pessoa ficou de cama uma semana perdendo vendas um monte de coisa no banco e ela perguntando você gostou do chocolate que eu te dei você gostou a ler eu falei ah obrigado ótimo uma delícia mas eu não comi então eu quero dar esses exemplos assim que a gente fala ai tem que tomar o nosso coração ele vai dando umas alertas pra gente né quantas vezes eu falo assim ai eu queria estar pra tal lugar com fulano com ciclano quantas pessoas eu já tirei da minha vida porque eu sabia que aquilo não ia frutificar você entende que eu tô falando comigo com você eu tô falando comigo com você aquela voz assim no meu coração não coma foi decisiva eu fui analisando posso dar outro exemplo posso dar outro exemplo porque é o seguinte o coração da gente diz muito Deus não ia descer na terra pra falar comigo Alessandra Santos nesse chocolate não Deus falou simplesmente não coma a gente tem que observar as coisas que estão à nossa volta gente a pessoa não gostava de mim tava sempre falando de mim me destratava em alguns aspectos não vibrava com as minhas conquistas do nada ela resolve me dar um chocolate que conversão é essa que conversão é essa oxa ai eu sou cristã mas não sou tonta não guardei agradeci falei obrigada obrigada nossa que legal mas eu não comi a outra zeguela que essa minha colega de banco era zeguela tudo que você dava pra ela ela comia menina você passa fome ela ficou uma semana doente doente e ao médico não descobria passando mal eu falei Deus e a outra que deu chocolate a Lê você gostou ela fazia questão de perguntar você gostou eu falei nossa delícia é a mesma coisa que você conhece alguém você fala Deus me dá alguém que vocês são fantasiosos né Deus me dá um José me dá uma Maria ah para eu não gosto dessas coisas ai Deus me dá me dá peraí gente Deus não vai escolher ninguém pra ninguém não acorda você vai observar caráter postura comportamento fala aí depois você toma decisão se a decisão tiver em Deus ele vai abençoar se não tiver é como eu gostaria de prosseguir essa live mas infelizmente meu horário tem serrã eu queria falar falar tanto amanhã a gente tem outro momento a gente partilha bem legal espero que essa live tenha frutificado no seu coração espero que você aprenda a fazer semeaduras cuidado com as filadas que você ama cuidado coraçãozinho da gente quando a gente está conectado com Deus coraçãozinho da gente fala mas fala coraçãozinho da gente fala coração da gente conta deu uma travada está está encucado com alguma coisa confronto observe depois você confronta já com uma voadora não fica retendo coisas do nada Deus fala com a gente nos sinais Deus fala com a gente nas músicas Deus fala com a gente através da fala até de uma pessoa que está conversando ao nosso lado assim tem nada a ver com o nosso assunto Deus usa daquela fala para falar com a gente Deus fala com a gente Deus fala com a gente tá ó só avisando que amanhã é o último dia para inscrição para master então quem não fez ainda só vem ai Aleia o que essa master vai contribuir com a minha vida é uma forma de você pensar diferente agir diferente tomar decisões diferentes e estruturar coisas na sua vida que até então você não fazia ai é diferente semeadura frutificação e colheita o link está na bio é só você fazer sua inscrição e eu espero você para uma aula mega especial encerra amanhã com a graça de Deus as inscrições para master um beijo para você amanhã ao meio dia e vinte alguma coisa eu estou aqui com a graça de Deus para a gente partilhar prepara-te porque amanhã a partilha vem no nível de voadora muito maior eu já senti que a gente pode subir o nível aqui vocês já estão entendendo quem está comigo aqui nas lives já é um pessoal que está entendendo aquilo que Deus está colocando no meu coração então eu já posso ir um pouquinho além bem mais profundo e vocês estão pegando aquilo que Deus está construindo na minha alma Deus abençoe vocês beijo espero vocês amanhã e também espero vocês na masterclass semeadura frutificação e colheita beijo tchau fui tchau 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 tchau